Bom, alergia a insetos é uma entidade também bastante comum, principalmente quem mora em região agrícola, como nós. Nós dividimos as alergias em dois grupos. As causadas pelos insetos sugadores, são os mosquitos pernilongos, borrachudos, que a fêmea é que suga o sangue para maturar seus ovos. Então, ele não está nos agredindo, ele está simplesmente utilizando uma fonte de alimento e que vai servir para o desenvolvimento dos ovos e dar o ciclo natural do inseto. Ele pode causar reações normalmente só locais, pode, o borrachudo costuma dar uma reação um pouco maior, incha bastante, pode às vezes deformar a mão, o pé onde levou a picada, mas não ultrapassa esse tipo de reação. Algumas pessoas, algumas crianças, principalmente, tem o que nós chamamos de prurigo estrófilo, que é uma hipersensilidade a picada, então, às vezes, uma picadinha, pode aparecer várias lesões no corpo sem ser uma nova picada. Isso chama-se prurigo estrófilo. Normalmente, o ciclo é três semanas. Se o indivíduo ficar levando uma picada a cada três semanas, ele vai ficar mantendo esse... Então, a gente atende bastante crianças que têm as pernas, os braços cheios de marcas e está sempre coçando, sempre com lesões novas. Por quê? Está tendo essa exposição a cada três semanas e só mantém o quadro. Tem o que pode ser feito para controle. E, diferente dos iminópteros, que são os insetos picadores, então, eles picam como defesa. Então, aí as vespas, abelha, formiga, aranhas... Então, esses, na realidade, é defesa. Então, quando eles picam, eles picam liberando o veneno. Esse veneno pode causar a reação local, apenas, reação um pouco maior. Às vezes, uma reação de urticária, pode fazer uma urticária também, que são as lesões vermelhas que ficam pelo corpo. Pode inchar o lábio, inchar o rosto, o olho, a orelha. E pode levar a choque anafilático, que é uma reação grave, que compromete o organismo como um todo, internamente também, e pode levar ao óbito. Então, tem risco, realmente, de morte. Então, aí, aqueles indivíduos que são hipersensíveis, são, realmente, extremamente delicados na sua conduta, no sentido de ter, ou vai ter que carregar uma medicação, uma adrenalina, para se proteger, quando vai se expor novamente, que, por exemplo, quem mora no interior. Ou, então, em alguns casos, precisa ser feita uma vacina para desensibilizar. Então, aí já tem um risco maior. Tem que procurar sempre um especialista, para poder saber o que fazer e prevenir a complicação de morte, inclusive a morte.